Estou filmando, vai! Não sei descer! Vai! Não, não é, gente! Não vai só descer! Ó, volta, vem atrás e fala por cima, vai até trás. Se desce, volta, vem aqui atrás. Né, gente, vem aqui. Estou filmando, vai! Pera! Pera! Vai, está feliz! Foi, foi. A lavina foi! Amém, Coutinho, dá um santa, viu? Eu estou feliz! Dobra, ajude!